O Albert Silva está junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje, conforme nós falamos, tem a autorização das obras da construção da nova sede do DETRAN, aqui em Três Lagoas, e o Albert tem as informações pra gente. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Eu tô aqui com o prefeito de Três Lagoas, o Ângelo Guerreiro, daqui a pouquinho o Rodel Trindade tá chegando aqui na sede da prefeitura aqui em Três Lagoas, né? Mas a gente vai bater um papo aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro, chegando em boa hora, né, a construção dessa sede, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Albert, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores. Realmente, essa obra é esperada já há alguns anos, podemos dizer, né? E nós havíamos anunciado ainda no governo Reinaldo da Zambuja, e naquele momento que nós fizemos uma parceria de estarmos aí viabilizando uma área. E assim foi feito, né? E agora essa obra vai dar início pra poder atender todas as demandas e com o melhor conforto também a todos os proprietários de veículos, principalmente a parte das autoescolas, onde vão ter o seu local próprio pra poder aí fazer os seus exames, Albert. Prefeito, e já começou, já, né, e já iniciou essas obras, já, né? Sim, já iniciou, ela é na saída pra cidade de Brasilândia, ali na rodovia 158, no antigo alojamento que era ali das fábricas anteriormente. Ana, o prefeito tá na escuta aqui, se quiser fazer alguma pergunta, tá à disposição. Prefeito, eu gostaria de saber se vai ser utilizado toda aquela área ali, onde era o alojamento, né, da antiga Suzano, ou só um pedaço daquela área ali pra construção desse complexo do Detran? Não, Ana, não é toda a área, não, é só uma parte dela, da frontal da rodovia, eu não me lembro no momento qual que é a metragem quadrada ali, quantos mil metros é, mas sobra muito espaço, a parte frontal ainda, pra outras, porventura, outro desenvolvimento, outros empreendimentos que possam vir aí atender a comunidade. Um projeto, inclusive, pra instalação de empresas, de prestadoras de serviços ali, mantém essa ideia de vocês, prefeito? Sim, mantém, mas na verdade fizemos agora uma equalizão, até por conta de nós termos aí já dois distritos, então tá, na verdade, três com a Vila Piloto, né? Nós temos aí feito um estudo, uma elaboração, que nós temos muita área, Ana, aqui no Distrito Industrial, onde tem ali as maiores indústrias, então nós estamos fazendo esse estudo pra podermos encaixarmos os prestadores de serviço todo naquela região ali da área industrial, que seria um investimento único, tendo em vista que nós temos que fazermos melhorias ali no Distrito Industrial. Então, provavelmente, nós estaremos mudando apenas o local, o projeto continua de pé. E o que vai ser feito com esta área onde vocês estão agora aqui? Está funcionando a sede da Prefeitura, onde era o Detran. Vai haver uma permuta? Vocês pretendem ficar com essa área pro município, prefeito? Aonde nós estamos, na verdade, já foi feita uma concessão pro município, tá, Ana? Falou o antigo prédio, aonde nós estamos instalados hoje, não é isso? Exatamente. Essa concessão, mas vocês pretendem ficar com essa área futuramente, em troca dessa que foi doada pro Detran? Sim, ela já nos pertence, já. A concessão aí, há 25, 30 anos, só vai renovando, né? Ela é útil pro município. Quando nós desocuparmos essa área aqui, ela foi restaurada, reformada, exclusivamente pro departamento de trânsito nosso. E a construção da sede própria da Prefeitura, prefeito? Mantém ainda esse projeto? Como que está? Sim, com certeza. Mantém e precisa, se faz necessário. Agora, provavelmente, nesse resto de meses que me resta aí, posso apenas deixar a planta, né? Que não vai ser possível concluir a obra, né? E o prédio atual ali, em frente à Praça Ramstead, como que está essa obra? Depois vocês mudam pra ali? Segundo semestre, provavelmente, já esteja liberado. Prefeito, aproveitando a oportunidade, o senhor esteve viajando essa semana, conhecendo algumas escolas. Fala um pouquinho pra gente dessa visita que o senhor fez. Na verdade, Ana, tem várias novidades em outras cidades de grandes portes. E nós temos que ir conhecer, principalmente na parte de construção. Hoje que a demanda, ela vem crescendo aí na parte educacional dos CIs. E tem esse novo empreendimento, essa nova planta de construções que são rápidas aí, de 90 a 120 dias. Aí fomos conhecermos e estudarmos pra vermos a viabilidade do nosso município, pra podermos atendermos com mais agilidade as necessidades da população, viu, Ana? Então, conhecemos lá, levamos o secretário, nos acompanhou de infraestrutura, arquiteta, secretária de educação também nos acompanhou. Então, são projetos inovadores, que é muito interessante pro nosso município. Maravilha, prefeito, quero agradecer, viu, pela tua presença. A gente sabe que o senhor tem uma agenda lotada aí hoje, tem reuniões, enfim. Obrigada pela participação, uma ótima sexta-feira pro senhor, tá bom? Eu que agradeço igualmente a você e a toda a equipe. Tá certo, Albert, obrigado. A gente conversou com o prefeito de Transagoas, Angelo Guerreiro, e a gente aguarda aqui o diretor-presidente do Detran, e daqui a pouco a gente vai estar batendo um papo com ele, Ana Cristina.